Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Vamos em frente, que atrás vem gente e vem muita gente. Vocês estão estranhando essa pequena aqui perto do meu lado, né? Essa aqui é a minha sobrinha, o nome dela é Luana. É a única pessoa que sabe que eu gravo vídeo pro YouTube, ok? Hoje é domingo, vou mostrar, hoje volta a semana, e ela vai fazer as 50 perguntas em 5 minutos. Daqui a pouco. Primeiro eu vou mostrar o esmalte da semana, ok? Que é essa cor aqui, que foi ela que escolheu. Ela escolheu a cor, e o irmão dela escolheu o adesivo, que é essa flor aqui. Essa flor verde. No tratamento eu estou usando o Vefique, óleo de cravo da Índia. O Vefique, óleo de cravo da Índia. A base, eu estou usando essa aqui, unha short resistente da Risqué. E o esmalte é o Galáxia, que veio lá da Mulher Extravagante, que foi o mínimo dela que eu ganhei há bastante tempinho. Estou usando, hein, Clé de Rock? Beijo. Agora, ela vai colocar o clonômetro do celular dela, e fazer as 50 perguntas, que eu irei responder, ok? Pronto? É. Ela vai colocar, ela vai fazer a pergunta, e eu irei responder. Vamos ver se eu consigo. Agora. Peraí, calma aí. Não, deixa eu seguir. Vamos. Valendo. Primeira pergunta. O que você odeia em você? Nada, eu me amo. Peso? 68 quilos. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, onde você iria e por quê? Roma para visitar as igrejas. A última coisa é que te faz chorar. Não lembro. Se pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Há 11 anos atrás, eu voltaria e mudaria muita coisa para ter o meu emprego de volta. Eu não vou morrer sem? Conhecer, Roma. Quanto tempo você leva para ficar e pronta para sair? Uma hora e meia, duas. O último lugar que você estava? Na sala, jogando, brincando. Comida favorita? Comida favorita? Comida favorita? Massas. Macarrão, lasanha e tudo. Comida que você não pode comer de jeito nenhum? Batata doce, mandioca, mas porque eu tenho alergia. Música do momento? Não tem. Não tem música do momento. Vivo perdendo? Nada. Até agora eu não perdi nada não. Às vezes eu perco no número da senha. Uma frase? Eu vou conseguir, eu vou vencer. Último show que você foi? Nenhum. Última mensagem do WhatsApp? Não tenho WhatsApp. Última vez que você... Estre... 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 Não lembro, faz tempo. Tire uma selfie e mostra para a câmera. Não tenho como tirar selfie. Uma música com a palavra amor. Amar é quando não dá mais pra deixar sua roupa nova. O que é feio, mas você acha bonito? Algumas plantas. Tem planta que é feinha, mas ela na natureza é linda, né? Vamos convenhar. Mostra a última foto do seu Instagram. Não tem Instagram. Uma frase que sua mãe sempre fala. Não deixe nada pra amanhã. O que pode fazer hoje? Eu estou... Contente. Eu sou... Feliz. Eu quero... Vencer. Ser amigo é... Fiel. Quando você morrer... Eu vou ser defunto. Um livro. Não tem um livro especial. Um filme. Ghost. Uma meta para cumprir de qualquer jeito, Luciano. Aqui, vim, vencer, vamos pra frente. Não tem um método. Queria ser uma formiga para? Andar por diversos lugares. Calça ou vestido? Calça. O que te faz feliz na TPM? Não tenho TPM. Seja feliz ou... Feliz. Não tem opção. É feliz ou feliz. É ser feliz ou feliz. Não tem um... Queria ser? Mais alto um pouquinho, né? Tem mais uns 5 centímetros. Porque um metro e cinquenta ninguém merece. O que eu ia ser? Mais din-din, para poder ajudar muita gente. Só o meu sonho. E eu fosse homem? Eu sei... Eu iria aprontar um pouco, viu? Eu iria aprontar muito. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente? Roberto Carlos. Cerveja é? Gostosa. Eu gosto de cerveja. Na noite passada? Dormir tranquila. Poderia ficar horas? Assistindo televisão. Uma careta? É... Seu lema? Eu vou vencer. Vim para vencer e vou vencer. Morro de medo de? Ficar sozinha. Solidar. Daria tudo para? É... Para vencer. Sempre vencer. Não daria nada para prejudicar ninguém. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade? Meu maior defeito é ser teimosa quando eu estou certa. Sua maior qualidade, que é um defeito? Justamente a teimosia. Uma blogueira que você admira em três qualidades dela. A Alessandra Barbosa, que eu admiro nela. A sinceridade. Ela fala o que está pensando. Ela é honesta. Que horas são? Ai, cadê a hora, a hora, a hora? 10h25. Da noite. Palavra com a letra V. Palavra com a letra V. Vida, vitória e vencer. Indique cinco pessoas para essa tag. Não vou indicar ninguém. Porque todo mundo já respondeu. Só eu que faltava responder essa tag. E nem me lembro quem foi que me taguiou. Essa é a verdade. Terminei a tag. Antes de cinco minutos, pessoal. Aê! Antes mesmo. Um minuto antes. Respondi a tag em quatro minutos. Aê! Ganhei, ganhei. Nossa! Cansei. Então, ó. Se gostou, dá o teu joinha. Se inscreve no canal. Me ajuda a crescer um pouquinho mais, tá? Quando sempre puder, eu vou trazer ela para gravar junto comigo. Porque ela é a única pessoa que sabe que eu gravo vídeo. Só ela. Por enquanto. Aí, quando eu estiver ganhando de um dia, né? Aí, quem sabe, eu trago mais pessoas, ok? Beijo. E não esqueçam, hein? Se inscreve no meu canal. Dá o teu joinha. Beijo. Tchau, pessoal. Aproveita e aparece quando der. Você vai aparecer quando der, sempre sim. Tchau. Tchau.